E aí galera beleza hoje eu tô aqui vou falar para vocês ó o pai está como o pai está como trajado para o cursinho agora não faço mais parte desses negócios de gangue não eu apanhei muito sofri muito ok eu sofri demais foi sequestrado fui mantido em cativeiro ó ó seguinte ó se vai passar aí ó ó vamos lá galera hoje eu vou para o cursinho primeiro dia de aula e o que eu vou fazer eu vou vou estudar né passar no enem tá ligado nós vai passar para o enem tem uma moça linda aqui mochila 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 que é isso que é isso ele morte é chomba é chomba é chomba é chomba ô ô ô ô cachorro 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 é sarna não tô com o ombriga não sei oi cachorrinho bonitinho oi oi titia caramba ae ae ai que é isso é você se conhece parente não a não você se parece com um gayzinho que apareceu no É você, então. Você virou nerdzinho agora, é? Eu gosto de mulheres 2D, ok? E você é muita areia para o meu caminhão. Não, eu sou muita areia para o seu caminhão. Escuta esse menino. Você é mó gostoso. Eu sei, mas é isso mesmo. Ela não sabe o que é isso, não. Criança, moça, qual foi? É uma criança. Mas qual o problema? Hoje em dia as crianças são emo. Quem é o Hatsune Miku? É uma moça muito bonita, é uma moça bonita. Ela canta, ela canta. É um amor que não está pensando no pico. Quem disse que não? Ele é mal que não existe. Quem disse que não? Como é que ela sabe disso aí que eu gosto da linha? Você, você... É o que, criança? Você pensou. Você pensou. Eu pensei em matar você. Foi isso. Criança, olha aí. Não, não. Você vai no show dela no sábado. Caralho, você virou desses mesmo. Eu tinha esperança em você ainda. Eu gosto de vocalóide agora. Eu não gosto de mulheres assim, sabe? 3D. Eu gosto só de 2D assim. Criança, por que não... Dá para usar vídeo rapidinho. Ô mulher, tu não está vendo não? Que criança está falando... Olha isso. Qual é o problema? As crianças do Rio de Janeiro querem dançar no funk no meio da rua. Amendoinha, amendoinha, amendoinha. Cachorro. Bala, bate e joga de latinho. Faz coração. Posture essa vontade que eu não engravido. Joga de latinho. O cachorro acabou com um momento extremamente fofo. Ô criança, como é que você anda com um cachorro desse? Meu pai deu ele para mim. Para mim não me perder. Mas eu me perdi dele. O nome dele é bondibunda. Foi tu que deu o nome dele? É bondibunda. É bondibunda. Não, não fui eu não. Foi meu papai. Eu acho que ele está com uma briga. Eu não sei o que é isso. É minhoca. Você já parou para pensar que seu pai é indelicado? Ele é um malfeitor. Não, ele não é fiado. Oi. Eu não sei o que é isso. Essa palavra é muito difícil. Ela sabe falar paralelé-pípedo. Pala... 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 Pala-lele-pípedo. Viu? Ele é inteligente. Agora fala motoscópico. O meu canal é motoscópico. O meu canal é motoscópico. Caramba, criança. Você é fofinha. Está fazendo treino do Tik Tok, você? Não. Não sei o que é isso. Meu pai não me deixa ter celular. Não deixa, né? Não deixa, mas agora eu vou cantar. Didi rola, bate. Joga de ladinho. Que isso? Eu vi minha mamãe dançando. Deixa eu ficar quieto aqui. Olha, esse que tem o cachorro. Cachorro, o que você ia falar? O que você ia falar? Vai falar. Minha... Cadê tua mãe? Cadê teu pai? Eu não sei, me perdi deles. Eu sou cão guia dela. Está laçada. Isso mesmo, ainda bem que tu sabe. Criança, não escuta esse teu cachorro. Se ele falar, come Cosmo de Damião, tu não come. Outro dia eu comi terra. Não foi minha culpa. Oi, sim. Essa tua fala aí te entregou, tá? Não fui eu, não fui eu. Por que ele está falando do cachorro? Eu levei ela na areia e ela falou, hum, farofa. É, farofa, pode comer. Tinha gosto de farofa. Tinha não. Não tinha mesmo. Não tinha mesmo não. Não tinha não. Não tinha não. Eu acho que assim... Açaí até entendia, né? Por que isso aí se a gente acabou de chegar? Esse cachorro é inteligente para caralho. É cachorro inteligente. Por isso que o papai escolheu ele. Minha... Você precisa de alguma ajuda? Você? Você, gatinha? Paz? Não, não. Você é vixe. Pode ir embora, não. Você não tem utilidade com você, não. Ele achou que tinha uma possibilidade com você. Pelo menos um porcento e deu um beijo na sua boca. Foi que ele pensou. Eu não falei nada. Foi ela que disse. Foi ela que disse. Mas assim, se você aceitar, sabe? Mas ela que está dizendo. Não falei nada. Vai embora, vai. Eu vou levar ela para casa. Vai embora, vai. Vai, pessoal. Eu achei que você fosse aceitar. Eu também achei. Eu também achei. Ah, então eu vou para o curso. A sua mochila é grande. Eu posso ir junto? Eu quero amendoim. Tem amendoim onde você vai? Deixa eu perguntar. Você quer ir dentro da mochila? É. Ela é bem grande. Fabiola e meu cachorro. Isso aí não parece um tal disso. Põe, 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 põe. Põe, põe, põe. Ô, minha criança. Tua mãe... Põe, põe. Não, pode continuar. Eu serei a mente dele também. Você quer ver? Você quer ver? Ele estava pensando. Ai, como eu queria ser ela. Entendei. Na verdade, ele pensou em outra coisa, mas eu não posso falar. Acho que nem na copiada. Ah, eu sei o que ele pensou. Ô, moça. Sai fora, moça. Sai. Ô, ô. Esse é o... Ô, moça. Observe. Observe. Nós temos uma mão. Se eu faço assim você... Fecha os olhos aqui. Mas ele... Olha a criança. Ele também gosta aqui, ó. Aqui, ó. Para! Não! Ele é um namoradinho, ele. Não, ele não é mais. Sabe qual é o nome disso aí? Não fala o nome dele. Não fala o nome dele. Vocês se casaram, não se casaram? Não, não. Se casaram. Não, não. Eu não me casei. Ele pensou em bunda. Olha o que você tá fazendo. É uma criança. Eu adorei essa criança. Não, bund. Ô, só... Eu tava pensando na bunda da... 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 Da Rina. Da Rina. Ele me machucou. Ele machucou eu. Ele me socou. Ele me deu um soco na cara. É cara. Só você. Ele é ele. Ai, ui. Moça. Ô, moça. Acho que ele tem depressão. Ô, ô. A criança não precisa saber disso. Não tenho depressão, não. Eu não tenho. Mas você confirmou. Tem depressão, ansiedade e... Eu não vim aqui pra ser humilhado, ok? Eu tava indo pro meu cursinho. Eu tô estudando pra mudar minha vida. Antes eu era funkeiro. Hoje eu sou otaku. Olha, quando você crescer, você vai aprender a lidar com o homem. Você faz assim mesmo... Ai, para! Para, velho. Ô, moça, ô. Por quê? Por que você fica... Para! Para! Você fica... Para! 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 Não, para! Sai, sai daqui. Eu vou embora. Eu tô indo pro curso. É isso. Agora eu vou estudar. O Enem, galera. Estude pro Enem. Estude pro Enem. Se você não estudar, vai ser que nem aquele cachorro ali, ó. Tá vendo? Aquele cachorro. Se tu não estudar. Eu lembro quando o Mike... Para, Mike! Para, Mike! O Mike tá louco! O Mike tá louco!